Rock, amor e poesia, de Anderson Zanetti. Como se a lua não fosse mais romântica, como se o teatro não tivesse mais atores, como se não houvesse mais a beleza das flores. Não, não permita. Quero expressar através dessas rimas que ainda existe alegria. Rock, amor e poesia para elevar o astral nosso de todo dia. Rock do bom. Amor sem menção e poesia proapse de uma paixão. Escreva estas linhas com um grande desejo de que lhe toquem como um leve beijo. Está no ar mais um Alagoas Arte e Cultura. Nós continuamos com o programa de hoje, a série dedicada ao rock. Segundo festival de rock de Alagoas, onde participaram várias bandas numa promoção da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. A semana passada trouxemos para vocês a banda Gravity. Essa semana traremos uma banda que é uma legenda já em Alagoas, que faz parte da memória afetiva de muita gente. Com um repertório variado, que vai do rock das pérolas, do rock internacional, como Pink Floyd, Led Zeppelin. Chegando ao nosso rock nacional nas mais densas raízes, com Zé Ramalho, Fagner, Mutantes e por aí vai. Eu estou falando da banda Alma de Borracha, que vocês vão vir a partir de agora com impressões de seus componentes. O que é o rock nacional nas mais densas raízes, com Zé Ramalho, Fagner, Mutantes e por aí vai. O que é o rock nacional? E o rock nacional? Música Música Help me come, come to me now Música I've become comfortably now Okay Just a little thing for There'll be no more I do believe a little sick Can't you stand up I do believe this work can Good I keep you going to The show The homes have to go There needs no pain You want to see any I'm used to think I'm used to think so I'm going to realize all You will only go through the race The leaves move I can hear what you say When I was a child I love your bits and flimps I love the color of my eyes I tried to look But it was gone Yeah, I put my finger on it now The child has grown The dream is gone I've become comfortably now I've become comfortably now guitar solo I'm used to think so I've been playing with my hands For the dogs and feuds alright guitar solo I'm used to think so Th ever If you tell me It looks to see every person It looks true You're got Natürlich Tchau, tchau E aí galera, tudo bom? Meu nome é João Paulo, eu sou guitarrista e vocalista do Homem de Borracha A nossa história começa no ano 2000 A princípio a gente tocava um material grande dos Beatles Além dos Beatles a gente tocava Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, Halseixas, Ciclos e Molhados, enfim Um repertório bem baseado nos temas dos anos 60, 70 Mas até então não tínhamos nome, né? A gente se reunia para fazer uma festa na casa do Brother, no sítio aqui, numa praia, blá 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 Até que pintou um convite para a gente fazer um bar, uma casa de show aqui em Maceió Precisávamos de um nome para divulgar e tal E como a gente tocava muita música dos Beatles, né? Aí eu pensei em colocar o nome Alma de Borracha Que é a tradução literal do Rubber Soul Que é um álbum dos Beatles E eu acabei descobrindo também na sequência que é o título de um álbum do Beto Guedes Um álbum maravilhoso que tem a música Sal da Terra, enfim Sol do Primavera Nós passamos sobre as estrelas Falamos sobre as estrelas Falamos sobre as estrelas E no lar was there I said I was his friend Which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago Oh no Not me, we never lost control You're face to face with the members of the world I love hands, you can't sound Lead my way back home I search around the land Years and years are wrong I gaze, I gaze, I stare We walk a million hands I thought you died alone A long, long time ago Who knows, not me We never lost control You're face to face With the members of the world Who knows, not me We never lost control You're face to face Whether the man was sold about You're face to face You're face to face Se inscreva no canal E é isso, cara. De lá pra cá, são 20 anos, né? A gente já passou por várias e várias formações. Sempre privilegiando esse resgate, esse revival, né? Eu diria que a gente não faz essencialmente cover. A gente promove releituras. Porque nem sempre a gente copia os arranjos originais e coisa e tal. A gente imprime uma marca pessoal também da banda. E maravilha, né? Essa formação a gente já tá junto há três anos. E maravilha. Show de bola. Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she does Oh, she does Yeah, she does And if somebody loves me like she does Don't let me down Does she do me? Don't let me down 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 It's a love that I love as Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down And from the first time that she really done me No, she done me She done me, girl I guess nobody ever really done me Oh, she done me She done me, girl Don't let me down 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 I can tell by your eyes That you probably be crying forever In the stars And the sky Don't mean nothing To you There I may run I don't want to Talk about it How you've broke my heart If I stay here Just a little Bit longer If I stay here Want to listen To my heart If I stand all alone With the shadows Hiding colors of my heart Blue Blue For the tears Black For the night Fears Do stars In the sky Don't mean nothing So you Take just a mirror I don't want to Talk about it How you've broke my heart How you've broke my heart How you've broke my heart If I stay here Just a little bit longer If I stay here Want to listen To my heart Hold my heart Hold my heart Hold my heart My heart My heart Dart Hot I don't want to Talk about it I don't wanna talk about it How you've broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here want to listen To my heart Oh, my heart Oh, my heart Oh, my heart Oh, my heart Shadows grow so long Before my eyes And they're moving Across the page Suddenly the day turns into night Far away For the city Don't hesitate Because I love I can see the sunset in your eyes Blown away I'm blue besides Clouds are stalking Islands in the sun I wish I could buy one All the seasons Just don't As I tell you God, your love Won't wait Ooh, baby, I love your way Every day Won't I tell you I love your way Won't I be with you Night and day guitar solo I love your way I love your way Don't hesitate Because your love won't wait I can see the sunset in your eyes I'm through the signs Clouds are stalking, islands in the sun I wish I could buy one Out of season Cause don't hesitate Because your love won't wait Oh baby I love you a Every day Oh let's go to my life your way While I'll be with you night and day Oh let's go to my life your way Now that I've lost everything to you I still wanna start something new And you're breaking my heart to live in Baby I'm grieving If you wanna leave Take a cab Hope you make a lot of nice things to wear Hope you make a lot of nice friends and come to wear Oh baby baby it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh baby baby it's a wild world And I always remember you like a child girl And now I've seen a lot what the world can do And it's breaking my heart in two And I don't wanna see you as I go Don't be a bad girl If you wanna leave Take a cab Hope you make a lot of nice things to wear Hope you make a lot of nice friends and come to wear Oh baby baby it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh baby baby it's a wild world And I always remember you like a child girl They call you the Josie I don't agree Like kun Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh, baby, baby, it's a wild world I always remember you like a child, girl Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh, baby, baby, it's a wild world I always remember you like a child, girl I'm Alden Burgo Neto I'm a musician, independent here in Maceió Há 9 years And há 3,5 years I'm part of the Alma de Borracha This band that emerged in my life In the end of 2016 And that, especially in the Réveillon From 2016 to 2017 Fiz o meu primeiro show, oficialmente Como um membro do Alma de Borracha Mas que, na minha vida, desde mais jovem Ainda na adolescência Era já a banda, né? Que fazia a minha cabeça Pra curtir um rock'n'roll clássico Aqui na noite de Maceió Então, por diversas vezes Pude acompanhá-los em alguns lugares aqui E calhou da vida dos deuses do rock Me permitirem estar vivendo esse momento Há 3,5 anos, tocando com essa turma E assim, o Alma de Borracha Pra mim é uma escola, né? Uma escola de vida Uma escola de se relacionar mesmo com as pessoas Com o público, com os seguidores da banda E uma escola de música, né? De rock'n'roll E viver, né, cara? Esse universo da música e da arte E assim, o Alma de Borracha E assim, o Alma de Borracha Blue skies from pain, can you tell a green feel from the coastly rail? Smile from the veil, do you think you can tell? Did it get you the trail? You're heroes for ghosts, hot ashes for trees. Hot out for the good breeze, go cover for change. You do is change, I walk a party to walk, the marines are old in a cave. guitar solo Have a wish, have a wish you were here. We just turn our souls, swimming in a fishbowl, here after you. Running over the same old ground, but have you found the same old feels? Wish you were here. guitar solo 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 Saia do meu caminho, eu prefiro andar Só se deixem que eu decida a minha vida Não preciso querer, de que lado nasce o sol O que bate lá deu no coração Sonho escrevo em letras grandes de novo Pelos muros do país João, o teu Andou mexendo com a gente, sim Johnny, eu não esqueço a tua vida A felicidade é uma arma em ti Tei, tei, tei Tei, tei Tei, tei, tei Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho deixem que eu decida a minha vida Não preciso querer, de que lado nasce o sol Por que bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro Seu rosto de seu batom Me diz, João O teu Andou mexendo com a gente, sim Eu não esqueço, eu não esqueço, amor A felicidade é uma arma quente Tei, 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 tei Tei, tei, tei Eu não esqueço, eu não esqueço, amor Eu não esqueço, eu não esqueço, amor Com relação ao nosso repertório A gente tem trabalhado bastante As releituras, né, de grandes clássicos do rock'n'roll Dos anos 60, 70 E também implementado, ultimamente Muita coisa do cancioneiro nordestino, né Por sermos grandes fãs, assim Por a gente valorizar bastante também Essa verve nacional e regional aqui do cancioneiro nordestino Que no nosso entendimento casa muito, né Com essa... com o rock'n'roll Por que não, né São temas que dialogam muito Com toda essa verve rockística Então é isso A gente tenta mesclar bastante Essas referências e Busca proporcionar aí um show bacana Revivendo bons sucessos aí De todos os tempos A gente tenta mesclar É aquela que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda multidão Acho bem mais Do que pedras na dor Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que começa a devorar Lá, 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 lá E virá, lá, 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 lá Amém. 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 Sempre um envilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Amém. Amém. Quando a gente tenta, de toda maneira, deve se guardar. Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Deve se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a sua mão Um gole de sonhada que ele toque em meu sangue Que os adolescentes virem Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a sua mão Não fico mais nervoso, você já não grita Cara, moça sexy, fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a sua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque pico, I wanna hold your hand Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque pico, I wanna hold your hand Aquele toque pico, I wanna hold your hand Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Eu comecei em 2017, portanto já vamos chegando a 4 anos. Tive o prazer, estou tendo o prazer de conviver esse tempo com amigos a quem eu prezo muito. Com a liderança de João Paulo, um amigo de longas datas, um artista que eu sou muito fã, que gosto muito. E que me permite ser fiel à minha história musical, à minha preferência musical ao longo da vida, à minha juventude. E foi o rock'n'roll dos anos 60, 70 e 80. Então, pra mim é extremamente prazeroso estar com eles. O Alma de Borracha é uma banda emblemática na história e na cena do rock'n'roll de Alagoas. Tem quase 20 anos, por lá passaram músicos valorosos e grandes amigos, amigos de longas datas também. Enfim, esses foram 4 anos de boas experiências, extremamente desafiadores pra mim. Tocamos em vários lugares, da cena de Maceió, da noite de Maceió. Eventos particulares e viagens pelo interior do estado. Lá a gente teve a oportunidade de tocar pras pessoas, sentir o carinho delas e a interação. Que foi muito legal, que tem sido muito legal. Espero que isso continue. Apesar de a gente estar vivendo um novo momento com essa coisa da pandemia, da Covid. Essa enfermidade que nos traz tanta preocupação e a necessidade de estar tendo que se reinventar. Principalmente quem faz o entretenimento, que interage direto com as pessoas. Então, espero que isso passe logo. E enquanto isso, a gente precisa se readequar, se readaptar. O prazer pela música é maior do que tudo e talvez nos dê a força que a gente precisa pra continuar. Sous-titrage Société Radio-Canada Música Música Rolling, rolling, rolling on the river If you come down to the river That you gotta find some people who live You don't have to worry They will have no money People on the river happy to give Because you keep on turning From America keep on burning Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Roll it over, rolling on the river Tchau.